E aí gente, tudo bem? Iniciando uma ajuda aqui pra vocês. Nesse vídeo aqui, eu vim fazer uma máscara de careta. Se vocês gostam desse vídeo, já deixa o like, já escreva aqui embaixo, compartilha o meu Gepardial e me siga lá no meu Instagram, sebaixão01. Então pessoal, as cores pra fazer a máscara tá aqui, agora eu vou virar a câmera pra vocês pra mostrar, tá? Então pessoal, é, pra fazer a máscara pra vocês pra mostrar, vai precisar dessa corda pra poder amarrar a máscara no rosto. Vai precisar do lápis pra desenhar o olho, a boca, e vai precisar da tesoura pra poder cortar. E essa é uma música bem simplesinha, eu vou mostrar aqui pra vocês como é que se faz. Então pessoal, eu já tô aqui com um papelão, que vai ser a máscara. Aí ó, pra ficar bom, eu vou dar uma maçozinha, ó, eu vou colocando assim no rosto, pra saber como é que vai ficar mais ou menos, sabe? Aí eu vou, já vou cortar os olhos aqui, deixar a marcação, e quando eu deixar eu volto aqui pra vocês. Então né pessoal, o desenho da careta vai ser assim. Eu vou cortar aqui os olhos, tá? E quando eu cortar o olho, eu vou também realçar essas cores aqui, e eu volto pra vocês. Né pessoal, eu já cortei, já fiz aqui mais ou menos a máscara. Né, ainda eu não sei se eu vou pintar os dentes, nem esses aqui. Mas agora eu vou fazer dois furos pra colocar a corda, né? Essa corda é muito grande, porque essa é uma corda mais menor. Eu vou colocar os dois furos, tá? Eu vou mostrar pra vocês. Bom pessoal, é, a máscara ficou assim, eu não consigo encontrar, né? Nenhuma corda, nada pra amarrar, e o que eu tava também é ruim. Mas eu vou segurar a máscara no meu olho, pra vocês verem como é que ficou. Ó, a máscara careta ficou desse jeito assim, ó. É só você colocar uma corda aqui e aqui, e fica da hora pra vocês correm. Então, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, viu pessoal, ó. Aí pra vocês que querem correr careta, isso aqui é uma boa opção. Então, né pessoal, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, já escreva aqui embaixo, compartilha o meu jeito pra geral. Me siga lá no meu Instagram, Sebastião01. Tchau. Tchau. Tchau.